Caralho, ela tem um espaço ali pra fazer sexo, tá vendo? Olha, eu só tenho... Dá uma olhada nas pernas dela. Opa, então eu vou dar um romance aqui, já de cara, já. Agora a gente tem que transformar a Acha em um super-herói. OUIA! Então, beleza, vamos ver o que tem agora. Vai ter umas 7 quests dela, já vamos fazer rapidinho. Uhum. E é isso aí. Então, vamos ver aqui. Combate, habilite... Opa, apareceu umas coisas de level 50 aqui. Está mini. Ih, não tem dinheiro. Vou pegar o cachê aqui pra ver, mas acho que não tem dinheiro. Ih, eu que estou com seu carinho aqui. WTF? Olha isso. Calma aí, não estou vendo. Espera aí. Abriu o stomp aqui. WTF? Peguei stomp, último level. Peguei o resto, não tem mais nada aqui, já era. Upgraded, combate, explosivo e tal, tal, tal. Tem que habilitar umas outras coisas aqui. E quests... Olha lá. Meet, help, tem a loyalty. Oi? Bugou, cara. Estou com o seu carinho aqui. Você está vendo eu com o seu carinho ou com o meu? Não, você está normal para mim. Olha que você botar para lá. Você está normal? É, olha que você botar para lá. Eu estou carecão aqui, cara. Que coisa bugando. Depois a gente vê, vamos falar com ela. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos completar aqui. Aqui vai. Não, não, não. Errei. Não faz o training day, não. Ainda faz o Michiacha. Porque a gente já faz um sexo gostoso. Dia de sexo, dia de sexo. Oh, acha, beleza. Achei você. Fala com ela. Valeu. Caralho, ela tem um espaço ali para fazer sexo, está vendo? Olha, eu só tenho... Dá uma olhada nas pernas dela. Opa, então eu vou dar um romance aqui já de cara já, porque eu quero sexo. Vamos lá. Eu fico em cima e você não fala nada. Já era, galera. Mais uma para a coleção. Que beleza. E vamos ver o que a gente tem que fazer de quests aqui para ajudar ela. Tem um race through the system. Já era, vamos lá fazer. Beleza. Vamos lá. Vamos lá, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Já vamos tentar completar as quests da Asha, rapidinho. E aí, a gente continua o game. Vamos lá. Vamos lá. Volta para o negócio. Volta para o negócio. Que beleza. Vamos ver se agora você fica igual a mim ou fica diferente. Race through the system, eu já vou nascer do lado. Vou nascer, nossa, 100 metros do lugar, sério. É, então eu nasci 100 metros do lugar. Sério? É, ué. Bine, essa mais. 1.500 aqui. Já era, chegamos. Já cheguei já. Manda ver. Vamos começar. The Blazing dá ok. Corre, 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 corre. Deixou nem a mulher falar, cara. Quer dizer, cala a boca. O negócio de deixar a mulher falar não é comigo não. Beleza. E vamos correr. Run away. 3, 2, 1. E... Corre. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. É isso, cara. Não me deixa para trás não, cara. Volta aqui, cara. Volta aqui, cara. Esse Race through the system aqui, velho, já ficou fácil. Não, não está mais tão difícil. Cara, eu vou ser bem honesto, pessoal. Eu olho a câmera gravada depois do... Por que que eu falei que estava fácil? Eu olho a câmera gravada do Mouse Eboo no Race through the system. É muito diferente da minha. Porque a minha é tipo em slow motion. É muito, tipo... Nível Ace pra mim. É, então, né? Paciência. Acho que nem se os dois tivessem fibra óptica, esse negócio ia funcionar. Por que, cara? Ah, cara. Sei lá. O lag é muito grande. Cadê você, hein? Eu estou vendo certas pela primeira vez. Caralho, velho. Você está na minha frente. Eu errei o caminho. Eu pulei a ponta e a java lá. Eu falei, eu estou vendo certas pela primeira vez. O que que está acontecendo com esse jogo? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu passei. Ah, sim, não vai. Já está silver, já. Você ficou muito tempo sem pegar a bolinha? É, porque eu errei o caminho, né? Eu falei pra você. Aí já era. Mas tudo bem. Depois faz isso aqui de novo. Pega a roda e fora. Tá, opa, e pá. Opa! É porque eu fui desenhado o bagulho, entendeu? Ah, tipo, já está fácil, galera. Vá, vá, vá. Aí fode. É assim que funciona. Foi triste elegante com o jogo da Nils. É, tipo isso. É assim que funciona. Não precisa de muito. Olha lá. Olha o final lá. Olha, eu estou vendo o final, cara. Que emoção. Aê, silver! Demorou tanto dessa vez que eu estou vendo o final. Só deu o silver porque eu errei o caminho. Mas tudo bem, vai. Paciência. Então é isso aí, galera. Blazing complete. Vamos lá no próximo. Tá, tá, tá. Cadê? E... Level 50, level 50. Eu vou ganhar aqui, eu vou ganhar. Ih, nada de bom. Ah, não ganha nada. Ah, era. Tá level 50 já? Ainda não, né? Não, ainda não. Então, vamos ver aqui. Cachei quase encheu, mas não encheu. Tá, vai pegar a porta. É o pior. Me tacha de novo. Vambora. E... Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Olha, esse bluff foi. Não é da... É 250. 250. Nossa, velho. Fugou que eu nasci fora da máquina. Mas vai entender. Ah, mas vai entender, rapaz. Vai entender esse aqui, bagulho estranho. E aí, agora eu estou normal. Uhul. Uhul. Comece com a sua aparência. Round 1. Aí, ó. Primeiro round está completo. Opa! O Apple Energy's World. Boa, né? Boa, né? Depois ficou lá, vamos ver. Aham. Eu espero ter uma vacação depois que tudo isso é terminado. Tinha uma planeta da praia, talvez. Vamos ver, completou o MyQuest? Não. Ah, tem o Disturbia System. Vamos lá, destruir tudo, vai. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Completando tudo a Asha. Ih, vamos lá. Salvando a Asha e completando tudo, galera. É isso aí. Sempre direto e reto. Direto e reto. Aqui é assim. Vambora. É que eu tenho que matar a Headshot. É assim. Não, onde que eu paguei o açúcar, deu a azulzinho. Ué? Ah, é aqui, ó. Não. Você está aqui. Você já chegou onde é? 1.200. É lá para o meio. Só dá para ser errado, só chegou. Então, vamos lá, vai. Não, é aqui, ó. Está do lado. É, está do lado. É, então. Não é, então. Não é, então. É, então. Não é, então. É, então. É, é com o Telecineses, viu? Telecineses? É, com o Telecineses. Boa. Disturb the System com o Telecineses. Dessa vez não sai da área, hein? É, agora eu não vou sair da área e vou jogar certo, porque eu já vou colocar a Telecineses certa. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar uma bola rápido. Aê, todo mundo tira aqui. Isso aí. Pre, 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 pre. Peguei uma bola. Peguei uma bola, já. Pega a bola, pega a bola. Aê. Bola. Estou de bola na mão. Estou com as bolas na mão. Hum. E... Pei. A fire. I'm in fire. I'm in fire. Errei a polícia. Toma, policial do caralho. Nossa, que zoado. Caralho, você me jogou no chão aqui, seu maldito. Me deu uma bolada. Aê, já está bronze. Bronze aqui, beleza. Tá bom, o que mais? Tá ótimo. Cadê? Pega a bola. Beleza. Eu estou quebrando os carros aqui. É, então. Faz o que eu te falei. Joga a bola. A hora que ela atravessa o carro, você puxa de novo. Ela volta explodindo o carro, cara. Não, eu estou batendo, tipo, fazendo basquete. Não, eu sei, eu sei. Mas você fala assim, quando ela atravessa o carro, que é legal você puxar. Porque o negócio vem explodindo, cara. É muito legal. Já era. Perdi a minha bola. Então, vem cá. Perdi uma bola minha. Aê, pronto. Volta, 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 volta. Atropela os caras com a bola. Também serve. É, eu sei. Super. Super. Um minuto, falta ainda. Estou, porque tem bola agora. Eu não sei onde eu vou parar a minha bola. Você perdeu as bolas, mano. Perdi as bolas, cara. Caralho, Doc. Que isso, cara. Está marcado aí. No minimap. Agora cheguei um aqui. Espera aí, vou voltar. Olha o carro aqui. E... Pê! Pê! Nossa, eu dei num Jeep, mas deu muito ponto esse Jeep, cara. E aí, pronto. Vou dar um monte de gente aqui, ó. Toma, toma, galera. Pronto. Cadê o carro? Preciso de um carro, preciso de um carro, cara. Estoura. Toma, carro. Cadê o carro? Aí, o carro aqui. Toma, carro. Toma. Pronto. Eu dei uma bolada aqui no carro em movimento, o cara saiu voando pelo vidro da frente, mano. Da hora. Já era, galera. Goldinho. Aí. Depois que você aprende a fazer, fica mais fácil. E é isso aí. Então, vambora. Já vamos chegar lá na 15 já. 15, cara? Não é 15, não. Pô. É a Asha? Ah, tá. Abriu mais alguns mapas de telecineses. Não é 15, é a Asha, na verdade. Ih, fale com ela. Meet Asha. Beleza. Tô falando Asha, mas não é Asha. É Asha. 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 É, alguma coisa assim. Vamos ver. Vamos ver. É, tá aqui, tá aqui. Já falei o que eu acho. Ae. Agora é o challenge. Vamos ver. Uhum. Prigital. Opa. Ritrold Custom. Deu um upgrade aqui nela. Explore the Rift. Explore the Rift. Então, vambora. Deixa eu pegar só o cachezinho aqui. Cachezinho, cachezinho. Deixa eu dar um upgrade em mim aqui no Combat Skill. Tem Explosive, amo. Especial, amo. Tá, eu vou fazer isso depois. Deixa eu pegar as habilidades aqui. Tinha uma habilidade de Stamina Increase aqui. Sei que eu não corro mais, mas não gasto mais Stamina correndo, mas beleza. É, tá valendo. Stamina aqui e tal. Depois eu gasto o resto e vambora. Então, Runaway. Runaway, Lerugan. Então, volta ao level máximo. Então, volta ao skill level máximo. Tá, beleza isso aqui, galera. Só alegria. Onde que é o negócio? Explore the Rift aqui, ó. Ah, não vai fazer a direita. Não vai fazer a direita? É. Ih, vamos lá. E... Pula. Opa! Olha o que eu achei. O que? Peraí, peraí. Não pega, não. Você não tá aqui? Não, não tô ainda, não. Ih... Nossa, o negócio é dentro de uma casa aqui. Mão bugado. Dentro de uma casa? É. Entrou? Eu entrei. Então tá. Audilogue? Pegou aí? É Audilogue. Audilogue do Julius. Dois de três. Dois de três. Aê, galera. Boa. Aí. Vamos embora. Diz o que você tem a dizer, Julius. Eu não disse nada. Eu não disse nada. Eu disse, porra. Mas por que custo? Eu não poderia arriscar deixar um sociólogo fazer coisas. Então eu fiz o que eu tinha que fazer. Manda ver, manda ver. Nunca pensava que o Bastion ia sobreviver o Explore. Yes! Vamos ao Rift. Boa, galera. Vamos embora. Vamos no Rift. Agora Explore do Rift. Tom, 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 tom. Vamos fazer o que? É o lado de correr, correr. Correr atrás das motas. Isso. Não esquece de usar os Bursts. Bursts. É, eu sei. É bom que eu caio pra caralho nesse negócio aqui. Ha, ha. Tom, bom, 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 bom. Corre. E lá vamos nós. Jump. Uhul. Burst. 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 Pulei a primeira parte aqui. Pula. Boa. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Você precisa tomar um descanso? Ae, burst. Pula, 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 pula. Uhul. Só não cair. Eu acho que dá pra pegar ouro nesse negócio aqui. Talvez, cara. Eu acho que é só não cair. Ai, cara. Bati, bati e pulei certo. Ae. Tam, 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 tam. E ativo o Burst. Tudum. Wow. Pega, 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 pega. Ai, o vermelho aqui. Ah, perdi o rosto. Ah, caiu. Caiu? É, não tem como, cara. Passar toda sem cair é muito foda. Eu vi onde você caiu aqui. Quase que eu caí. Ainda mais de primeiro, assim. Muito foda. Tum, tum, tum. Vamos lá. Pega, pega, pega. E ativo o Burst. Vamos, 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 vamos. Caralho, teve um lugar que pulou sozinho, cara. WTF?! Pulou sozinho, teve um... Pelo sozinho. Aula do jumping. Sei lá, cara, o negócio pulou sozinho aqui, bruxada. Ae, destruí a moto que tava jogando, que... Estou fazendo isso difícil? Ah, não, atacar, fi. Por que que você não vai pra lá? Aí. É aqui, Burns, vamos embora. Tu, tu, tu... Tu, tu, tu... O problema é esse aqui... Ah, cai. Não, não, não. Ai, quase que eu consegui escapar. Tá quase acabando o bronze já. Bom, também. O ruim desse aqui, cara, é que você conta ponto também. Isso. Eu precisava estar do meu lado. Eu precisava estar com a mesma velocidade de corrida que você. Nossa, buguei que é. Vamos ver, vamos ver o que vai dar aqui. Ai, tropecei. Ai, ai, ai. Nossa, nossa. E aí, ó, tô pegando pra cá. Eu caí numa agora, é muito traiçoeira, mano. O negócio tava, tipo, na direção do que era pra cair. Tipo, você pega ponto, você cai. Será que não tem um, tipo, vai. Eu fiquei bugado em uns aqui também, que tá foda. Ai, caramba. Errei aqui, errei. Ai, errei. Vai. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Ai, ai. Ih, pulei errado. Tô batendo em vários. Tô, 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 tô. Ai, pronto, pronto. E por ti. Paaaaaaaaaaaaaah. Ai, que vem? Você precisa tomar uma desculpa. Você precisa tomar uma desculpa, não. Ah, que mentira, velho. apareceu depois o negócio apareceu depois que eu passo porra aí pode testar se é bom mesmo de verdade nossa estourei uma moto na minha cabeça aqui achei que ia sair rolando agora eu estou tropeçando vários aqui, ta foda perdi o burst e pula, ai quase que não pulou, ai bolou vai 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 cara estava no máximo do burst aqui, tomei um capote vambora 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 vambora, ah perdi vambora 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 v Tu, 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 tu... Ah, ele tá quase, velho, ele tá quase! 32, 32 mil, já deu 10 segundos. Não sei se de repente eles vão ficar caindo pra te esperar alguma coisa assim porque eu não tenho tempo pra chegar no final. Hm, talvez. Então tem que tentar uns outros jeitos de fazer isso. Sim, sim. Pra dar tempo de você alcançar, eu... Ou se cai umas vezes no começo, deixa eu ir na frente e aí você me alcança, caia umas vezes mais, me alcança, cai umas vezes mais... É, vou ter que ficar meio que se jogando pra poder ficar esperando você. Tá de boa! Beleza, tá certo. Então já era, fizemos aqui, vambora. Completamos todos os rifts de silver medal. Nossa, tá tudo estranho agora aqui. Tem mais um race into the system aqui, vambora. Vamo lá. Cadê? Apareceu. Aí, agora apareceu. 200 metros. Beleza, yes. Vamo lá, pra ver se esse race eu não erro o caminho, tá tudo certo. Tá bom também. Bom, bom, bom. Bom, bom, tá, né. Ué, não sei pra onde começar. Ah, tá ali. Que isso? Tá ali na frente, cara. Que isso, cara. Que isso, cara? Vambora, vambora, vambora. Foi. Ih, corre. Nossa, você já quebrou a porra toda aqui atrás. Já? Já. Cara, já errei o caminho? Pode chegar o caminho? Subindo. É, então. Errei. Subindo e indo pra esquerda. Aí, pronto. Sobe pra esquerda, sobe pra esquerda. Não, retomeu o caminho, só que puta, quase não pode perder mais tempo já. Não dá pra ver, mano. Cara, essas setas tão meio estranhas agora. Tava fácil até lá, até um tempo atrás. Vai. Minoal é silver já. Ou um nê de menospreza, vai, menospreza. Vai, menospreza, vai. Ai, tava fácil. Toma dois. Esse tudo. Cara, eu acho que... Você tá vendo todo o gráfico, tá normal? Tá. Tá meio embaçado. Ah, tá meio embaçado? É, porque eu ia falar que tá embaçado também. Mas é por causa da matriz, não é por causa do negócio. Aham. Aí, tô passando pro lado dos aviões aqui, tô quebrando tudo. Corre, 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 corre. Bom, prata eu vou garantir. Vamos ver se eu vou garantir. Aqui, aqui, aqui. Cadê o bagulho? Não sei o quanto já fez. Que isso? Eu tô passando um monte de avião, entendo. Ah, perdi dois segundos. Ah, que barco. Ih, caralho. Onde que é o negócio? Era pra virar pra direita aqui. Ah, era ali, cara. Ih, vai pegar bronze nessa merda. Aí, pulei. Ali, 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 ali. Nossa, você cortou um caralho de caminho, cara. Isso aqui era na minha frente. Olha que você tava muito perdido. Por, bronze, velho. Olha isso. Ai, que louco. Aí, cheguei no final. Vai falhar, vai falhar. Vai falhar o bagulho. Não vai, não é o que eu já cheguei. Puta, foi um bronze muito lindo. Cara, o negócio de corrida eu fico pra trás. Olha que eu cheguei também. Nossa senhora. Você cortou uma hora um caminho, cara. Que você, assim, você foi reto. Era pra virar pra direita. Eu virei, subi, virei, virei. E pulei em um lugar e quando eu tava chegando lá, você apareceu lá. Ah, tá bom, faz parte. Olha isso, caralho. Que coisa ruim. Ah, porra. Tudo bronze, que alegrinho. O que você quer se eu use? Too many noobs. Too many, too many noobs. Vamos falar com a Asha, acabamos, galera. Vamos falar com a Asha, lá. Vamos lá. Meet Asha and Ash. Ó, viu? Me encontra na nave que eu vou te parabenizar pessoalmente. Ela vai deixar a gente ficar por cima dessa vez? Opa, talvez. Nossa, esse portal tá no meio da rua. Tipo, é que tá no meio pra nenhum carro entrar, né? Mas e os pedestres? Não, não pode ser proibido pedestres aí no canteiro. Ah, tá. Eu já cheguei nela, já tô falando com ela, já era. Eu tô impressionada. Você pode ter o que é necessário para cortá-la no MI6, depois de tudo. Eu tenho as gadgets, eu tenho o acento. Tudo que eu preciso agora é o Pussy Galore. E aí, galera. E aí, é boa, né? Deve ter ficado cabulosa essa arma. A gente vai descobrir no próximo vídeo. Oh, yeah. Porque, galera, agora é o Water Running. Agora a gente consegue correr sobre a água. Chupa. Delícia. Então, beleza. Upgrades, gama o Ganga Blitz também aqui. Deixa eu ver. Super Spirit, Water Hunger. Tá quase tudo comprado já, então não tem mais nada o que fazer. Quests, agora só falta a Loyalty dela, transformar ela em Super Heroína. E The Very Next Day, que é resgatar o Johnny Gatch. Então, beleza. Galera, esse vídeo vai ficar meio longo, mas é isso aí. Então, muito obrigado. Valeu. Gostou? Não esquece de deixar aquele like, compartilhar. E brigadão. É, é verdade, né? Compartilha com a vó, com a mãe. Mas vem ver aqui o cara com a piroca na mão. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu. E até o próximo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho